Em resposta à ida dos vereadores que foram na última segunda-feira até a cidade de São Luís cobrar melhorias sobre a falta d'água aqui na cidade de Pedreiras, o presidente estadual da CAEMA esteve hoje aqui na cidade de Pedreiras ouvindo tanto a demanda do Legislativo quanto da população da cidade de Pedreiras. O objetivo principal é vir verificar de perto o nosso sistema CAEMA. Dá uma olhada com muita atenção a todos os pontos de reclamação que nós temos recebido da comunidade pedreirense, da Câmara de Vereadores, dos nossos técnicos que também têm nos chamado a atenção em relação a alguns pontos de melhoria e nesse olhar que nós pretendemos dar hoje durante o dia inteiro também já dá as soluções. Várias coisas sairão daqui absolutamente encaminhadas para a solução. Presidente, o povo de Pedreiras não aguenta mais sofrer com a constante falta d'água aqui no município. Tem bairros que ficam uma semana ou até mesmo 15 dias sem o fornecimento de água. De que forma a CAEMA pretende solucionar esse problema tendo em vista que a população está precisando de uma resposta definitiva? Pronto, primeiro nós vamos ter que dar o suporte de melhoria ao sistema que nós temos. Esse é o primeiro ponto. Então, todos os nossos pontos de prospecção serão reparados imediatamente. A partir do momento que nós levantarmos, conseguirmos dar continuidade ao abastecimento, o que nós vamos observar? Haverá necessidade de perfuração de nossos novos poços? Se sim, quais são as áreas para poder nós começarmos a fazer anéis de suprimento e então dar vazão de abastecimento d'água àquelas comunidades. Nessa vistoria nossa, nós vamos ao Morro do Calango, vamos a vários outros pontos que são objetos dessa nossa visita técnica e então conseguir dar solução a esses problemas de reclamações que o povo do município de Pedreiras vem nos fazendo, especialmente da área urbana, é nossa obrigação. A CAEMA tem a obrigação de melhorar a sua contraprestação de serviço? Sim, nós não estamos fazendo o favor. Nós estamos tentando resgatar a imagem da companhia e é o que nós vamos fazer. Por isso, entendeu, sintam-se todos, mesmo, nessa nova gestão da companhia, com um sentimento de resgate dela e colocação no patamar que a CAEMA deveria estar sempre. A missão dela é a missão de prover o saneamento básico em todos os municípios que ela está presente, sobretudo com o abastecimento d'água. Outra situação é em relação à tubulação de amianto. A CAEMA aqui em Pedreiras já tem um projeto para substituir essa encarnação? Nós estamos com ele praticamente finalizado. Agora, só que uma substituição de mais de dois quilômetros de rede de amianto dentro de uma cidade que corta o principal eixo do município tem que ser absolutamente bem programado. Então, nós estamos olhando, conversando, a nossa parte técnica está praticamente com o projeto finalizado e aí nós vamos conversar com a Prefeitura Municipal para que a gente encontre o time correto, a forma adequada de fazer a execução dos serviços. A gente fez muitas cobranças lá ao atual presidente, ele nos prometeu essa visita e hoje está aqui na CAEMA de Pedreiras, trouxe alguns projetos que serão feitos aqui na nossa cidade. A gente espera que esses projetos sejam concluídos para a gente dar uma resposta para esse povo de Pedreiras que tanto precisa do fornecimento de água de qualidade. A análise, a avaliação que a gente faz sobre a vinda do presidente da CAEMA, doutor Marcos Aurélio, é o resultado de uma luta do Legislativo pedreirense. A gente iniciou a nossa legislatura com esse propósito, com esse compromisso ao povo de Pedreiras regularizar o sistema de abastecimento de água, sobretudo nos pontos mais críticos do nosso município, que a gente sabe que é no Morro do Calango, o Alto de Santa Luzia, o Goiabal, a Pissarreira e alguns outros bairros que a gente sabe que tem dificuldade dessa água chegar lá. Então, a nossa análise é alta, totalmente positiva. A gente acredita que daqui para frente o sistema de abastecimento de água vai melhorar. A gente fica muito orgulhosa que, num tempo muito hábil, o presidente da CAEMA se propôs a via Pedreiras, conversar com o Legislativo e também com o Executivo, para que façamos uma parceria e que, possivelmente, seja montado um reservatório elevado para que seja, de fato, já solucionado todo o sistema de abastecimento de água. Foi devido a essas cobranças que chegam até nós, como vereadores, representantes desse povo, que nos levaram a São Luís, segunda-feira, a estar reunida com o presidente estadual da CAEMA, levando esses anseios do nosso povo na questão dessa água, da problemática da água em nossa cidade. Nós sabemos que existem vários bairros em situações críticas relacionadas à questão da água e nós colocamos toda essa situação para o presidente e pedindo mesmo que não fique só em falácias, mas que venha ter decisões concretas. Obrigado.